Olá, meu nome é Ricardo Machado, eu sou produtor de música eletrônica e neste canal eu dou dicas de marketing pessoal para DJs e produtores e passarei a falar também sobre produção de música eletrônica. Então vamos lá, a dica de hoje é sobre um site chamado Mix.DJ, eu não sei se vocês conhecem, Mix.DJ, mas ela se autoproclamou a rede global de DJs e é um passo na promoção da sua carreira. Você não pode perder essa chance. Centenas de DJs já estão nesta rede, compartilhando mixagens, músicas, vídeos e tirando proveito de grandes recursos, como streaming ilimitado, eventos, amigos e fãs. Para se cadastrar e começar, não paga nada, mas se você quiser turbinar o seu perfil, você tem três tipos de planos diferentes à sua escolha, entre preços e recursos. Você pode criar o seu perfil no Mix.DJ e aumentar seu networking, ou seja, você pode aumentar seus contatos nessa área. DJ, crie seu perfil e aumente seu networking entre centenas de milhares de perfis da indústria da música. Olha só isso, você vai fazer contato com muita gente que já está nesse mercado musical. Isso vai ser bom para a sua carreira e seus negócios. Você pode carregar e promover seus sets mixados, remixes, fotos ou qualquer outro tipo de conteúdo. E depois é só você compartilhar na comunidade de DJs, produtores, labels e fãs. Você pode procurar perfis, fazer conexões e melhorar sua carreira em negócios. O que você quer mais? É tudo isso que todo DJ quer, todo produtor quer. Você tem seu próprio perfil, streaming ilimitado, espaço ilimitado para o seu conteúdo, perfil ilimitado de navegação e gráficos de estatística. Bem, aqui é a página inicial do Mix DJ, aqui você procura por gênero e artistas, aqui tem gêneros e subgêneros. Bem, aqui na frente você será encontrado como esses perfis estão aqui, com a sua música e tudo mais. Se você quiser entrar no perfil da pessoa, você procura o gênero ou subgênero, você clica aqui. E aí ele vai abrir o perfil daquele DJ ou projeto que você quer dar uma ouvida e fazer contato, network e tudo mais. Bom, aqui, Memberships, você tem os recursos e os planos com vários valores aqui para você escolher. E aqui você pode fazer o cadastro do seu perfil. Aqui em Sync Up to Mix DJ. Aqui você pode fazer o cadastro do seu perfil, porque você ainda não tem uma conta. Então é só clicando aqui, você vai entrar. E aqui você coloca o seu nome, e-mail, sua senha, seu país, sua cidade. Aqui o status profissional, o que você é, DJ, produtor, jornalista. Aqui, seu gênero de preferência. Aqui embaixo uma foto e pronto, se cadastra e começa a usar. Bem, no futuro, pretendo fazer um curso explicando como se cadastrar e usar cada ferramenta. E se você quiser saber mais sobre essa e outras ferramentas, tão boas quanto ou melhores, é só você clicar aqui embaixo e conhecer o meu e-book sem compromisso. E em breve estarei lançando um curso que ensinará como se cadastrar e usar cada uma dessas ferramentas. São 60 ferramentas online de marketing pessoal para DJs e produtores de música eletrônica. Então, DJ, dá um joinha aí, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo com novas dicas. Um forte abraço e sucesso para ti!